E nesse vídeo, eu e o Paulo, a gente foi jogar de long drive, mas sem querer, eu criei o carro mais rápido de todos. Alta velocidade, Bitgamer! Ultra alta velocidade! Meu Deus, a velocidade! A velocidade! Eu morri! Eu tô de perna aberta atrás do carro! Tava tão rápido que essas coisas aconteceram, então vamos pro vídeo daquela... Opa! Você quer, como se diz em Curitiba, uma vina? Isso aqui na minha terra se chama... Salamão! Bit, vem cá, deixa eu enfiar o salamão na sua boca. Olha o carro que veio. Mano, veio uma Kombi, velho. Ou a gente pode ser dois caras numa moto. Vamos ver se spawnou uma moto aqui pra nós. Ah, e aqui atrás vai nascer uma... Pera, spawnou, mas tá quebrada. Na verdade é uma bicicleta. É uma bicicleta-moto. Tá, vamos arrumar esse carro, Fal. Vamos lá. Peraí, tem que... Ai, consegui espaço. Pera! Uh, consegui. Nossa, eu tô muito apurado. Não, não tô. Vamos personalizar ele já de início? O que tu acha? A van? Não, mas tipo, só tirar os bancos que tá atrás. Dá uma lixada aqui, ó. Peraí, eu vou te dar uma lixada rapidinho só. Deixa eu achar. Você quer que eu dê uma lixada? Vou dar uma lixada atrás. Eu vou pintar a frente aqui, tá? Cara, pintou tudo! Pintou tudo! Pintou tudo, velho! Vira a cor de bosta, mano. Tá ali, ó. Nosso carro é o toletão. Virou o tolete o carro, mano. Pô, não queria tolete. Tem o toleto e o tolete. Ó, o nosso carro já tá quase lindo de pronto. Deu sorte, então, podemos dizer. Acho que sim. Peraí, vamos ver. Vamos ver. Peraí. Ai! Ai! Nossa, Fala, tu faz muito crossfit mesmo, né? Caraca! Cara, foi muito longe, mano. Caraca! Calma, calma, mano. Olha o que dá pra tirar. Fala, tira isso aqui. Cadê? Deixa eu desligar o carro. Não, não. É que assim, sinceramente, o toleto vai ser uma van não de transporte de pessoas. Por favor. Transporte de itens, né? Isso aí. Nossa, eu arranquei a porta sem querer. Isso aí. Agora tira aqui, ó. Tira, tira, amor. Tira, tira o... Ah, aqui, ó. Isso. Boa. Devolve a porta, cara. Bota aí. Boa, boa. O que você tirou daqui de dentro? Ah, todas as cadeiras que tinha. Boa. Batida forte. Você gostou da minha batida, Fala? Nossa! Tu é muito rápido pra bater, hein? Nossa, Fala. Nossa. Cara, não gostei. Tu o quê? Não, tu tá batendo aí. Asmei. Você asmo? Vamos, bicho. Eu olhei pro lado e eu vejo isso. Ai, pediu controle. Nossa, ele é muito instável, esse carro. Não perde controle, cara, mano. E aí, Fala? Pegando arzinho só? Ah, bitch. Tava aqui pensando na vida e tentando lembrar um pouco da minha época de criança. Ah, suposte! Tudo bem. Esse carro desliza demais, velho. É de drift, esse carro. É incrível. Então, Fala. Me conte mais sobre os seus problemas. Cara, eu tenho um problema, que meu problema é procrastinação. Entendi, claro. Às vezes eu tenho umas missões pra fazer e devido à procrastinação... O cara acha que a vida é um joguinho, não? Beleza. Ah! Nossa! A gente saiu voando e voltou. Ó, meu Deus. Ah, eu sou host? Por que tu virou meu volante? Eu não virei, não, cara. Tu é um salafrário. Mas eu não virei. Fala, a gente precisa de gasolina, Fala. Tá na reserva, Fala. Olha, olha, olha. Tira tua mão. Tira tua mão daqui. Tô batendo asa. Tira, eu tô batendo asa. Vai! Para! Solta a minha asa! Bate a tua! Ó, pera, ó. Tinha queixar a entrada. Tinha uma mão assombrada. Ai, ai! Parece que tem gente ali, bitch. Tem, tem. Tem vários. Mas assim, a gente só vai pra... Pessoas mal intencionadas. E procurar gasolina. Nossa, tá muito lagado. Fal, 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 fal. Abre ali os dois portões. Encontramos uma mina de ouro. Tu tá vendo isso daqui? Vamos ver. Esse carro aqui, ó. Olha o que tem embaixo dele. Aham, aham. Pera aí, pera aí. Ele é a gasolina. Eu não tô vendo esse carro. O que que tu tá... Fal, tu ia me abandonar, né, Fal? Tu ia me abandonar. Ele já me abandonou. Eu não ia te abandonar. Caraca, caraca. Eu acho um motor... Falou, bitch! Não, não. Eu não fui embora. Olha esse motor que eu achei. Ai, ai, alguém tem que parar aquele carro. Eu achei que tu tava na frente pra pegar ele. Oh, não, não, não. O que você fez? Ele tem que bater, ele tem que bater. Bate, bate, bate. Aí, bateu. Eles atualizaram o motor. Nossa, que lindo que tá esse motor V8. Olha. Nossa, mano. Tá travando muito esse lugar. É, aqui é bem travadinho. Por isso, vamos pegar só óleo e vamos sair. Eu quero explorar agora o buraco do defunto, mano. Meu Deus, os caras não tão muito bem de saúde. Encontrei óleo, encontrei óleo. Tem muita tinta pra cá. Tem uma revista. Olha. Ai, achei mais só óleo. Tem outro homem aqui. Ai, ele tá fazendo tipo pose. Fecha, 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 fecha. Fecha, fecha. Fechei, fechei, fechei. Você não achou gasolina? Nossa, você ia me fechar ali. Não, eu não ia, não ia, não ia, não ia. Não ia. Eu não sou, eu não sou desse. Eu não sou desse. Você ia, você ia, você ia. Eu senti. Eu não sou desse, Falo. Nossa, encontrei muita coisa pra limpar o carro, viu? E eu encontrei coisas pra pintar, mano. Dá pra dar uma boa pintada. Falo, cuidado das cores que tu escolhe. Isso aí. Calma. Não te peço muito, tá? Só deixa o carro de uma cor. Vai mudar o nome. Não vai ser mais Toledo. Vai ser... Arcores. Nossa, olha o reflexo RTX. Oi. Parabéns, Bitty. Você é o campeão, mano. Parabéns. Ai, o cara tá aqui. Você não fechou a porta direito. Parabéns, Falo. Você é campeão, esquizofrenia. Eu caguei nele, Bitty. Vamos. Eu caguei... Não, calma. Falta duas rodas pra limpar, pra ficar bonito. Falo, calma. Calma. Bitty. Calma. Um segundo. Eu tô tirando a ferurgia da roda. Dá esmola pra ele, cara. Essa moedinha aí. Todo mundo viu que tu tem. Falo, é o seguinte. Estamos com o carro agora com V8. Tô dando portada nele, Bitty. Ele foi embora. Ele foi embora. Pera. Prepara, o carro é muito rápido agora. A gente tá derrapando, tá? Eu vou direto pra aquele lugar lá que tem gasolina. Tá vendo o velocímetro? Tá vendo o velocímetro? Olha o velocímetro, Falo. Olha o velocímetro. Sai que eu te entendo, Falo. Tu virou, filho da mãe! Nossa, driftei. Driftei. Falou, Falo. Bitty, não capota, mano. Eu fui olhar o velocímetro, o carro virou. Para de virar meu carro, Falo. Acelera, 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 acelera. Mas tu que tá virando? Tu que tá virando? Tu me matou! Falo! Como que eu te matei? Eu tô de perna aberta atrás do carro. Caralho! Mas tu matou? Eu sei lá, mano. Ficou pegando o meu volante, mexendo no meu câmbio, dá nisso. Mano, a pose que eu morri tá incrível. Vem, é corpo. Tá. Falou o meu... Eu virei o Herbie agora. Eu estou fundido com essa Kombi. Que gasolina, cara. 100% gasolina, 50 litros. Nossa. Taca, 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 taca. Arreda, 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 arreda na cara dele. Aonde? Arreda. Aonde? No carro, né, irmão? Eu tô tendo a tirar meu corpo de dentro. Tu tá vendo meu corpo dentro? Tô vendo, tô vendo. Tu consegue tirar ele? Eu não consigo. Bitty, eu não tô... Abre aqui a tampa pra mim, mano. Abre. Não tô conseguindo... Não, abre a tampa do tanque, cara. Tô botando, tô botando, tô botando, tô botando, tô botando. Tira o meu corpo. O cara não espera, mano. Tira o meu corpo enquanto isso. Tava me espreguiçando. Deixa eu tirar teu corpo. Meu Deus. Tira, tira desse demônio. Nossa, velha. Eu acho que é como entalou, tá? Não fala isso. Parece que entalou. Falta, você ia dirigir um carro manual? Manual? É, um carro manual. Me espera, me espera, me espera, me espera. Não, 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 não. Não, sai, sai, sai. Eu tô muito alento. Eu tô rindo, me matou de novo. Falta, o que tu aprendeu com esse acidente? Que não se deve pegar no guidão do amigo. Também, não é muito certo pegar no guidão do amigo, né? Falta, esse aqui tá com V8, Falta. Falta, esse aqui tá com V8, Falta. A porta de trás ficou aberta. Vai lá, fecha. Vai, em movimento, só se estica. Ai, eu não alcanço. Tá, eu só não tento porque tem preda na frente, senão... Hum, 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 senão gera. Oh, tá, tem mais uma casa ali. Acho que a casa exterior não precisa não, né? Acho que são as menorzinhas, as menorzinhas. Assim, a gente precisa de roda agora. Tinha umas roda boas, porque essas aqui estão bem ruins. Cara, mas acho que é a primeira vez que eu tô num deserto. Quantas por hora? Centro... 40... Filho da mãe! Mantive, man... Não mantive. Morri. Obrigado, Falta. Mano, o Bit morreu de novo, mano. Como é que você morre toda hora? Tu pega no meu câmbio, mas na minha mãozinha não tava. Eu tava ouvindo o áudio no zap, quando você morreu. Mentira. Então tá... Tá na tua frente, aqui, ó. Aqui, ó. Pula, Bit, pula! Meu Deus, tá, vem, vem, vem. Mano, o carro tá fervendo. O carro tá fervendo. Uuuuh! Nossa, mano. Ai, quem chegou de mim? A gasolina tá aberta, por isso eu tava... Meu Deus, tá, ok. Fal, peraí, deixa eu fazer uma coisa. Tá. Deixa eu ser um carro mais leve? Tira essa porta de trás, então. Não, eu só tirei daí, porque aí se entrar algum objeto, sai. É pra lá, né? O poste. Isso. Isso tá bronzeado agora pra mim, Fal. Nossa, Fal... O senhor é que eu tô dirigindo há muito tempo. Nossa, Bit, que olhos grandes você tem. Ah, é pra te enxergar melhor. Nossa, Bit, que bafo grande você tem. É, porque ele tá no deserto. Tá com sede, né? Uhum, nem te conto do quê. Bit, a minha porta... Por que que a minha porta foi... Foi sem querer. Foi sem querer. Por que que eu perdi minha porta, cara? Eu tiro a minha também, eu tiro a minha também, deu. Cadê a pista, irmão? Continua, continua, continua. Continua, continua, vai estar aí na frente. Meu, San Jose, ai. Não vira o volante. Eu não fiz nada, cara. Juro pra ti. Esse carro é difícil demais de virar. Desliga, aperta aí, cara. Desliguei. Não, tá ligado? Agora, comigo, tu vai apertar caps em 3, 2, 1. Caps. Agora, deixa o cap apertado e scrola. O mouse. O que que é isto, mano? Não sei, cara. Descobri isso tanto sem querer. O carro tá desmanchando, bitch. Meu Deus, é que tu dirige teu torto. Fica no asfalto, cara. Tô tentando o meu melhor, mano. Mas tá difícil. Deixa eu só ver aqui no painel quantos a gente andou. A gente andou 174. Qual que é o máximo pra chegar na nossa mãe? 6 mil, eu acho. 6 mil é uma volta no planeta. Alexa, conte uma piada. Não sou só eu que tenho um humor peculiar. Olha esse tweet da Babi. Eu tô tão sem dinheiro que todas as minhas conversas são piadas. Que horror. Cara. Só não pulo desse carro em movimento. Porque... Porque tá muito rápido. Olha! Tem um ônibus. Ah, não, não. Tá todo ferrado. Não! Meu Deus. Peraí, mas tem alguma coisa ali. Ah, mano. Eu vi uma tinta em casa minha. Falta. Tem roda de ônibus. Tem roda de ônibus. O suficiente? Ah, não. Não. Longe disso. Não, tu não entendeu. Tem roda de ônibus pra gente botar na nossa van. É que aí... Nossa, tu vai ver. É que assim, o carro... Esse jogo é meio bugado, mano. Ele vai... Nossa, que cor bonita que tá o nosso carro agora. Foi você que pintou, né? Gostou? Bota um dourado bosta. Agora tá um verde merda. Gostou da cor? Gostei, gostei. Verde mate. Meu Deus. Eu tô gostando do leio que tá dando aqui, mano. Tá suado. Morri. Ele morreu de novo. Tornado, bitch. Fal... A roda de ônibus me atropelou. Eu fui atropelado dentro do carro. Como? Aperta aí, aperta aí. Aperta... Meu Deus. Fal, eu tinha uma ideia. Só vem, só vem, só vem. Só vem. Uh! Passei por cima. Ele pulou por cima. Ixi, tem alguma coisa travando o carro. Ah, não é a roda, né? Eu acho que é a roda. Não, acho que não. Acho que não. Acho que não. Acho que não. Foi, 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 foi. Tô segurando a roda. Tô segurando. Vai, eu tô segurando. Nossa, tu... Calma, você tá mesmo? Que eu não tô nem vendo a roda. Ok, a roda se foi. Deixa quieto. Alta velocidade, Bitgamer. Ultra alta velocidade. Como sabe a velocidade? Estamos aqui na pista. Bom, estamos aqui na pista, né? Não sabemos a velocidade, porém sabemos que ela é veloz. Por quê? Porque os postes... Vamos ver a distância entre cada poste. É 45 metros pela normativa ABNT. Então, a cada 45 metros, contando dois seguintes por metro, estamos a mais ou menos 140 milhas por hora, Bitgamer. Cuidado, Bitgamer. Ele é muito inteligente. Me sinto burro, partez. Tô vendo. Geralmente lá dá coisa grande, hein? Tu gosta de coisa grande, Paulo? Eu sei que tu gosta. Depende da coisa grande, né? Que colchão, Paulo? Pô, geladeira grande. Quem que não gosta, né, mano? Ali, 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 ali. Já vai freando. A gente tá 140... Quantos milhas? Tem um ônibus incompleto. Tem um ônibus completo aqui, cara. Não, 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 não. Tá, tem inimigos. Tem inimigos. Cuidado. Paulo, vem cá. Pit stop, pit stop, pit stop. Só as rodas de trás. O atração é na frente. Acelera aí. Com o freio de mão. Só pra mim descobrir onde é. Tá aí na frente. Paulo, para, para. Vai ficar horrível o carro, tá? Mas tem que confiar em mim. Paulo, Paulo, o carro tá pronto. Paulo, o carro tá pronto. O carro tá pronto, Paulo. Bit, prepara, prepara. Vem, 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 querido. Eu não te vejo, hein? Entra na monstruosidade. Vai, vai, acelela. Acelela, acelela. Vai ver isso que tá muito rápido. Vinte. Tá mil vezes mais rápido que antes. Eu tô travado. Tu tá pilotando. Para de pilotar. Eu tô travado. Tu não tá travado. Tu tá pilotando, Paulo. Não consigo virar minha câmera. Tu tá pilotando, Paulo. N, vai. Ai, Paulo, tu tá mexendo no meu volante. Não consigo acelerar, não. Achei, é U. Com essas rodas gigantes, o carro vai andar absurdo. Você tá subindo o morro cantando pneu, né? Alguma coisa explodiu. Alguma coisa explodiu de novo. Qual velocidade nós estamos? Não sei, eu arranquei a velocidade sem querer. Não, velho. A gente tá muito rápido, Bitty. Desce no morro. Vai, desce, Bitty. Desce, desce, desce. Meu Deus, a velocidade, a velocidade. Eu morri. Bitty, morreu. Calma, eu tô dirigindo. Ai, o carro não vira. Carpotamos. Perdemos tudo. O carro quebrou. O carro explodiu. Ai, ai. Ai, Bitty, eu entrei no submundo. Eu tô caindo. Vocês sacaram só esta interpretação digna de receber um Oscar.